Olha, eu tô te achando ótimo, tipo o Fred Nicasio, que tem várias citações das divas, né? Tem um repertório vasto de divas. Quem é a sua grande diva, sua... Tem um altair na sua casa, se você tivesse que escolher uma diva só do mundo pop, pra rezar todo dia pra ela? Uma diva só? Ai, meu Deus, ele me pegou agora que vem tantas. Eu acho que seriam cinco divas, que é o Rouge, o grupo Rouge, que é um grupo que tem um significado muito importante, assim, na minha história, enquanto gay, enquanto homossexual, porque o Rouge traz essa coisa de não desistir dos seus sonhos, de que o amor vai chegar. O meu amor ainda não chegou. E de que todo grupo tem uma Luciana que vai estragar tudo, mas depois vão fazer as pazes e voltar as boas. Mas eu defendo a Luciana. Eu acho que, tipo assim, eu entendo o lado dela, porque eu conheço a carreira do Rouge dos pés à cabeça. Então, naquela época, o Rouge ganhava dois reais por show. Menos que um atendente de telemarketing. Exatamente. Menos que a minha PLR. E aí, ela foi muito abusada. É como se a gente trabalhasse numa empresa, fôssemos muito abusados e os empresários ganhassem. E a gente sabe que muitas empresas lucram em cima dos colaboradores. Que se a gente for colocar numa linha reta, é muito desigual o quanto a gente produz numa empresa pro quanto que a gente recebe. E aí, basicamente, eu defendo ela nesse ponto. Ela tava trabalhando num lugar, num ambiente completamente tóxico, ela não ganhava bem e ela optou por sair. É, tem até uma declaração que ela deu há pouco tempo que chocou muita gente. Nós, fãs do Rouge e nós que trabalhamos na imprensa, que elas ganhavam em torno de 500... O show do Maracanã, né? Que lotou milhões. Elas ganharam 500 reais cada uma pra fazer aquele show. Inclusive, teve... Então, aí que a gente consegue defender, né? Teve um meme do Rouge, né? Que fui eu que fiz. Que é... Que é aqueles amigas, amigas, companheiras da minha vida. Aí eu fui na edição pegando cada treta delas. E aí eu vi que a Patrícia ali, Martins, foi num podcast que bombou, assim. Ela falou desse meme. Eu fiquei super feliz. Mas... Mas, enfim, né? Eu acho que se o Rouge existisse, se eu vivesse no mundo Rouge, eu seria a Luciana. Porque eu não aguento mais ser humilhada pelos empresários, pela sociedade, por todo mundo. E é isso.